Tem certeza, filho? Você não quer nem tentar. Mãe, não tem o que conversar mais. Deixe essa história pra lá. Já passou faz muito tempo isso. Só me responde uma coisa. Se esta for a última chance de vocês, você está em paz com a sua decisão? Quero falar e expressar o que Deus tem feito por mim. Me transformou, me ajudou a vencer problemas que pareciam não ter fim. Mesmo que pra você não tenha salida, saiba que pra Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger. Muito obrigado, Jesus O tenho como meu único salvado. Mesmo sem eu merecer, tu olhas pra mim, não vê os meus defeitos, mas olha para o filho que precisa de amor. Mesmo que pra você não tenha salida, saiba que pra Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que pra você não tenha salida, saiba que pra você não tenha salida, saiba que você não tenha salida, saiba que você não tenha salida. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger. Mesmo que pra você não tenha salida, saiba que pra Deus nada é impossível. Mesmo que pra você não tenha salida, misericórdia, não tem que ter salida, saiba que você não tenha salida, saiba que você não tenha salida, saiba que for uma salida. Mostrando o seu imenso amor O que é a paz de Deus? Que encontros da nossa série Perguntas Essenciais, não é, Christy? E foi muito gostoso, foi muito legal. Então, assim, pessoal, hoje é o nosso último encontro, não é, Christy? O último encontro aqui para a gente fazer a nossa última pergunta essencial. Aliás, qual que é a pergunta de hoje, Christy? A pergunta é uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? E quem dizem vocês que eu sou? Qual a nossa percepção do Messias? Uau! Olha, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por pregações sobre Jesus e as suas perguntas e o modo como ele ensina a gente a viver. Então, é muito legal ter você, ter sua família com a gente mais uma noite. Que você seja abençoado. E não perca as próximas semanas também, porque a gente vai ter aqui outras séries que vão se iniciando. E vai ser muito bacana ter você sempre aqui. Agora, Christy, no nosso último domingo, você falou para a gente sobre duas dicas importantes na hora de ler a Bíblia. Você falou sobre ler atentamente o texto, com calma, e ler como se fosse a primeira vez. Para descobrir uma história, talvez, nova, que você talvez não tivesse percebido alguns detalhes. Mas comenta com a gente aqui, mais nesse espaço nosso aqui, você tem mais alguma dica bacana para dar para quem está nos acompanhando aqui no nosso culto? Então, todas as histórias foram escritas e foram selecionadas. Então, as histórias que se encontram na nossa Bíblia são especiais. E elas estão lá com um propósito messiânico. Então, o propósito principal dessas histórias é apontar para Cristo. E quando a gente sabe disso, a gente começa a ler as nossas histórias de maneira diferente, sabendo que mesmo no Antigo Testamento, Cristo está presente. E Ele está ensinando para a gente sobre a salvação que vem através dEle. Então, no primeiro evento que a gente estudou sobre Caim e Abel, e a gente falou assim, sou eu quem guardo o meu irmão? Então, você aprende o seu relacionamento com o próximo. E o seu relacionamento com o próximo é o reflexo do seu relacionamento com Deus. E Jesus ensina isso dizendo, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não tem uma história da Bíblia que não tenha uma conexão com Jesus. Não tem. Todas elas vão ter um link, um vínculo menor ou maior com a vida de Jesus. E ajudam a gente a reconhecer o Messias. Então, por exemplo, naquela história, você olha esses dois que são descendentes de Adão e Abel e você pensa, quem será que vai carregar essa semente do Messias? E por um momento a gente pensa que é Caim, não é Caim. Por um momento você pensa que é Abel, não é Abel. E aí, quando nasce Sete, a Eva fala assim, exatamente, agora tem uma semente no lugar de Abel. E semente em Gênesis e em todo o Antigo Testamento significa Messias. É a semente do Messias. E também na história de Jonas, que foi no domingo passado, você falou pra gente de tal maneira que a gente percebeu que essa é uma mensagem de salvação. É a mensagem do Evangelho ali. E Jonas é explícita. E a gente vê isso com tanta força nessa história. E é maravilhoso. Ou seja, a tua dica seria então a gente olhar as histórias com a vida de Jesus em mente. O que isso me diz sobre o Messias? No Antigo Testamento, em particular, a ideia é que cada história está apontando para o Messias para que ele fosse reconhecido. O que se encaixa na leitura que a gente vai fazer hoje. Por que o Messias não era exatamente reconhecido? Qual foi o desafio que eles tiveram? Chris, espera um pouquinho, porque daqui a pouquinho você... Sem spoilers. Sem spoilers, é verdade. Pessoal, mais uma vez, muito bom ter vocês com a gente. Quero fazer aqui uma breve oração. E a gente vai dar sequência ao nosso culto. Vamos orar. Deus e Pai, nosso Rei, muito, muito, muito obrigado por todas as coisas. Porque tudo vem da sua mão, Pai. Queremos essa noite, mais uma vez, entregar nossa vida a Ti. Que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente disponíveis para a gente ouvir a tua palavra através da palavra aberta, através dos cânticos, da oração. Que seja muito abençoador, Pai, estar contigo aqui nessa noite. E que isso venha nos preparar para uma nova semana de desafios. Obrigado por cada um que está com a gente, nas suas casas conectados. E isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Queremos agradecer você mais uma vez por estar conosco, cantando, louvando e participando desse culto que foi especialmente preparado para você. Vamos louvar um pouco sobre esse grande Deus, falar um pouco sobre as suas obras e sua grandeza. Cante conosco, louva e junto. Em tua presença quero estar Completo quero me entregar Dá graças e cantar Dá graças e cantar Mulheres, quero ver você mais Em tua presença quero estar Com Beto quero me entregar Com Beto quero me entregar Dá graças e cantar Dá graças e cantar Dá graças e cantar Pois tu, Senhor, és nosso Criador Nas tuas mãos estão a terra e o mar O universo se ajoelha e louva Teu nome exaltado é No esplendor da tua santidade É onde eu preciso te adorar Ó Rei dos reis Grande Deus Amém Toda honra e toda glória Sempre é o nosso eterno Vamos continuar? Jesus, eu quero te aclamar Com alegria te louvar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Jesus, eu quero te aclamar Jesus, eu quero te aclamar Com alegria te louvar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Pois tu, Senhor, és nosso Criador Nas tuas mãos estão a terra e o mar O universo se ajoelha e louva Teu nome exaltado é No esplendor da tua santidade É onde eu preciso te adorar Ó Rei dos reis Grande Deus Pois tu, Senhor, és nosso Criador Nas tuas mãos estão a terra e o mar O universo se ajoelha e louva Teu nome exaltado é No esplendor da tua santidade É onde eu preciso te adorar Ó Rei dos reis Grande Deus Grande Deus Amém, amém, amém Nesse momento a gente entende que Só por Deus a gente tem o propósito de seguir Só por Deus a gente tem a nossa promessa De jamais deixar Que a palavra dEle possa ser luz Nosso coração todos os dias Que a gente possa implantar isso Nossa meta Nossas crenças Nossas confianças Que tudo possa ser para Ele E dEle Cante junto Escondi tua palavra no meu coração Pra não pecar contra ti Escondi Escondi As tuas preciosas verdades Dentro de mim Eu não quero falhar Eu não quero jamais Entristecer meu Jesus Tua palavra é luz Tua palavra é paz Tua palavra é vida Ao meu coração Por isso em meu viver Eu quero compreender Eu quero aceitar Em mim o teu querer Vem ajudar Meu Deus Mulheres, quero ver vocês Decidi Decidi Obedecer Senhor Em qualquer situação Sei que tu vai ser comigo Homens Decidi Que quero de hoje em diante Ser sempre teu Eu não quero falhar Eu não quero jamais Entristecer meu Jesus Tua palavra é luz Tua palavra é paz Tua palavra é vida Ao meu coração Por isso em meu viver Eu quero compreender Eu quero aceitar Em mim o teu querer Vem ajudar meu Deus Tua palavra é luz Tua palavra é paz Tua palavra é vida Ao meu coração Por isso em meu viver Eu quero compreender Eu quero aceitar Em mim o teu querer Vem ajudar meu Deus Amém Então mais uma vez Muito boa noite Para você que está aqui Com a gente Vamos estudar a nossa Bíblia Vamos abrir a palavra de Deus E ter esse encontro com Ele A história que a gente vai ler juntos hoje É tirada de Marcos capítulo 8 Então vocês podem abrir a Bíblia em Marcos Capítulo 8 Uma outra coisa importante E eu vou aproveitar para dar uma outra dica De leitura da Bíblia É que quando a gente lê A gente tem sempre que prestar atenção No contexto das histórias No contexto Cada história Constrói as suas ideias Unindo ideias E temas que estão em histórias similares Quando a gente pega Por exemplo O capítulo 8 A gente percebe Que ele começa contando A história da multiplicação De pães e peixes Que é Acho que a segunda A segunda vez Que Jesus faz esse milagre Ele alimenta aquela multidão Aquela multidão Se admira dele E a gente vê O grande sinal de Jesus E esse é o cenário Que abre para as conversas Que vão acontecer E que são tão importantes Dentro desse capítulo 8 A pergunta que Jesus faz Para os seus discípulos Dizendo Quem vocês pensam que eu sou Que dizem vocês que eu sou Que dizem os homens que eu sou É uma pergunta Que a gente vai responder Pensando em Como é o Messias E qual é a nossa expectativa De quem é o Messias E essa história Da multiplicação de peixes Começa a preparar O terreno para isso Um dos trabalhos de Jesus Uma característica Da missão dele Foi apresentar Quem era o Messias Para um povo Que esperava Um Messias muito específico O Messias que as pessoas Esperavam Era um Messias Que viria Trazendo uma vitória Militar E libertando O povo da Judéia Dos romanos A gente percebe Que na outra Em particular No livro de João Quando a gente vê A multiplicação De pães e peixes Que acontece a primeira vez A reação da multidão É tomar Jesus E fazer dele Rei à força Essa reação Está ligada A multiplicação De pães e peixes Porque as pessoas Nessa época Faziam guerra De cerco Os soldados romanos Cercavam as cidades Que eles queriam conquistar E ficavam lá Até que fosse A comida da cidade Acabasse completamente Então as pessoas Abririam as portas Era a forma Prática mais comum Da guerra naquela época Mas se eles tivessem Um rei Que pudesse multiplicar A comida A comida jamais Se acabaria Dentro da cidade Então Jesus É o rei Perfeito Só que Esse rei Esse rei militar Esse rei Que vem libertar Somente um povo Uma província Dos romanos Não é o plano de Deus Não é o Messias de Deus O Messias de Deus Veio para morrer No nosso lugar Para salvar Não somente Um povo Mas um universo inteiro Da presença do mal Então os planos de Deus São muito maiores E às vezes Muito mais difíceis De se concretizar Esse Messias Precisava sofrer Mas as pessoas Estavam procurando E aguardando Um Messias vitorioso A recontagem Dessa história Aqui então Já começa A jogar Esse exemplo Do Messias Que se esperava E nos lembra Desse momento E dessa expectativa Da esperança Que eles têm No Messias Que nunca mais Ia deixar A comida acabar Logo em seguida Vem um diálogo Entre Jesus E os fariseus Que põe-se A discutir com ele A partir do verso 11 Pedindo-lhe Um sinal Do céu Para nós Que acabamos De ler Essa história O grande sinal Da multiplicação De pães E peixes Não foi suficiente Só que os fariseus Não estão pedindo Que Jesus Demonstre os sinais Novamente Que ele já tem feito Os fariseus Querem que ele Prove Que ele é o Messias Então de novo A gente só vai acreditar Se você provar Mostra um sinal Prova que você é Quem estão pensando Que você é É tudo muito velado Ninguém chama ele De Messias Diretamente Então a ideia De mostra Para a gente Quem você é E prova Que nega Completamente A fé E aí que entra Como eu mencionei Há pouco Todas as histórias Do Antigo Testamento Ensinavam as pessoas De Israel A reconhecer o Messias Quando ele viesse Eles estavam prontos Eles sabiam o tempo E eles poderiam Reconhecer os sinais Que Jesus estava dando Não os sinais Que eles queriam Era pela falta De fé deles Que eles pediam provas Provas para confirmar Uma verdade Que eles não estavam Dispostos a aceitar Então Jesus diz Exatamente A esta geração Não se lhe dará Sinal Algum Então Jesus se recusa A provar Que ele é Quem ele Está pregando o ser E ele não está Pregando só com palavras Mas mostrando Através dos seus atos Como ele representa Tudo o que o Antigo Testamento Apresentou para eles E preparou eles Para aceitarem Mas eles não estão Preparados para receber Tudo o que o Antigo Testamento Preparou Eles estão se concentrando Numa única característica Um rei Militarmente Vitorioso Jesus Jesus fica Extremamente triste Com essa conversa E quando ele entra No barco Com os seus discípulos Ele está pesado A gente percebe isso E ele previne Os seus discípulos Dizendo Olha só Guardai-vos Do fermento Dos fariseus O fermento É a influência Aquela influência Que um pouquinho só Já contamina A massa toda Já se espalha Para a massa toda Ele queria Que os seus discípulos Não pensassem Como as pessoas Do mundo Estavam pensando Como os fariseus Estavam pensando Eles precisavam Compreender as coisas Como Jesus Estava apresentando Muitas vezes A gente entra Em conflito Entre o que a gente Espera que as coisas Vão ser Ou o que a gente Acha que deve ser Com o que realmente é E as vezes Até nossa perspectiva De Deus E do que Deus faz A gente tenta Encaixar Nesse Nesse molde Então se Deus age Fora do que eu espero Que ele vai agir Nasce uma dúvida No meu coração Mas era Deus mesmo? Ou sou eu que Eu não estou reconhecendo O Messias Como eles mesmos diziam Mas o Messias Vai quebrar o sábado? Sem perceber Que quem estava Quebrando o sábado Eram eles Então essa perspectiva Que as vezes A gente traz Tanto para a nossa Leitura da Bíblia Quanto para a nossa Visão de Deus E do que Deus é Aqui continua Quando os discípulos Confundem o que Jesus Está falando Com a falta de pão Eles fazem uma confusão Com um grande milagre Que acabou de acontecer E não perceber Em quantos aspectos Eles são sim Influenciados Pelos pensamentos Da sua época Pelos pensamentos Dos fariseus Eles começam A se preocupar Com o pão E a resposta De Jesus é Vocês ainda Não entenderam Vocês tem o coração Endurecido Tendo olhos Não vedes E tendo ouvidos Não ouvis E ele faz aqui Uma referência A cegueira E a surdez São surdos E não ouvem O que Deus Está tentando ensinar São cegos E não veem os sinais Que Jesus está dando Não os sinais Que os outros Querem que ele dê E aí a gente volta Para essa questão De contexto Porque o final Do capítulo 7 Curiosamente Tem a cura De um surdo E gago Então você vê Aquele Jesus Que quer abrir Os olhos E os ouvidos Dos discípulos Sai por toda A província Da Palestina Abrindo os olhos E os ouvidos Físicos Das pessoas Que estão enfermas E olha só É mais fácil Abrir os olhos De um cego E é mais fácil Abrir os ouvidos De um surdo Do que convencer Aqueles que estavam Agora firmes E dispostos No seu caminho Aquele que andou Naquela rota Há tanto tempo Que ela está tão fixa E fez um buraco Que virou um trilho Ele não consegue Nem sequer Se desviar mais Daquele caminho E ele fala assim Vocês já viram Tantos sinais E vocês ainda Não compreendem E eu falei Do surdo Antes E agora vem Um cego Então logo a seguir A partir do verso 22 Eles chegam Em Betsaida E trazem a Jesus Um cego Jesus cura De maneira curiosa Em duas etapas Jesus não precisa Curar ninguém Em duas etapas Ele tem o poder De dizer uma palavra E aquela pessoa Ser curada Mas com esse cego Ele leva ele Para fora da aldeia E ele pega esse cego E toca com saliva Nos olhos dele E pergunta Você está vendo? E o cego diz assim Olha Eu estou vendo Mais ou menos Eu vejo os homens Como se fossem árvores E aí Jesus toca nele Mais uma vez E aí ele começa A ver claramente E olha a maneira Olha a frase E tudo distinguia De modo Perfeito Agora Comparem o simbolismo Da ação De Jesus Com o simbolismo Atrelado A cegueira Dos discípulos Os discípulos Conseguem ver Um pouco melhor Do que os fariseus Mas eles ainda Não estão distinguindo As coisas Perfeitamente Mas Jesus promete Através dos seus Atos de cura Que a cegueira espiritual Também será dissipada Logo depois Desta cura Em duas etapas A gente vê Jesus Caminhando com os discípulos E eles estão No caminho E no caminho Eles estão conversando E Jesus está tentando Mais uma vez Abrir os olhos espirituais Deles E é aí que Jesus Pergunta Quem dizem os homens Que eu sou? E ele pergunta Para eles Mas vós Quem dizeis vós Que eu sou? E é nesse momento Que Pedro responde Com toda confiança Tu És o Cristo Jesus Jesus não responde Dizendo Sim Você acertou Jesus diz Cuidado com essa Resposta Não conta Para ninguém Por que Jesus Diz isso? Jesus sabe Que as pessoas Ainda não sabem O que significa Ser o Cristo Mas agora Que os discípulos Sabem que ele é o Cristo Ele diz Ou então Como a gente lê No verso 31 Começou a ensinar-lhes Que era necessário Que o filho do homem Sofresse muitas coisas Fosse rejeitado Pelos anciãos Pelos principais sacerdotes E pelos escribas Fosse morto Mas que depois de três dias Ressuscitasse Ao ouvir a palavra Cristo deles Ele diz Eu preciso explicar Para eles O que é o Cristo Porque eles ainda não entenderam O que é o Cristo E exatamente No momento que a gente acha Nossa Quando Pedro fala isso Então realmente Representa um momento Em que os olhos dele São abertos E ele enxerga Perfeitamente Não Porque na hora Que Jesus descreve O que o Cristo Tem que passar Pedro rejeita A informação E diz para ele Não, você não fala Essas coisas Que ele estava dizendo Tão claramente E aí Jesus diz a Pedro Talvez as palavras Mais duras Que ele tenha falado Para alguém Nas escrituras Arreda Satanás Você não está pensando Nas coisas de Deus E sim Na dos homens A nossa percepção De quem Deus é A nossa descrição De quem Jesus é E como a gente vive A nossa vida Vai refletir Para as pessoas Se a gente conhece Ou não Esse Deus A rejeição De quem o Messias Era Era consequência De uma expectativa De quem o Messias Deveria ser A gente não pode Colocar Deus Num molde Ou numa caixinha Ele não cabe Ele vai sempre Superar as nossas expectativas Ele vai sempre Nos surpreender E a gente tem que estar Disposto A conhecer Deus E Jesus Como eles são Não como a gente Espera Que eles sejam Essa conversa De Jesus Com seus discípulos É repetida Três vezes Uma em cada capítulo Do centro Do livro de Marcos 8 9 E 10 No capítulo 8 Ele diz Mais uma vez É necessário Que o filho do homem Seja entregue Nas mãos dos homens Eu estou lendo O capítulo 9 Verso 31 O matarão Mas três dias Depois da sua morte Ressuscitará Será que agora Eles entenderam? Não Porque a resposta É silêncio Eles contudo Não compreendiam isso E temiam Interrogá-lo Então eles não Perguntaram nada Não há uma compreensão Mesmo Jesus Repetindo claramente O trabalho do Messias E ainda mais uma vez Em um momento Também muito interessante E ligado A cura De mais um cego Nesse momento Ele diz Novamente Estamos no capítulo 10 Abre lá no verso 32 E Jesus começa Novamente Dizer para eles O que vai acontecer No verso 33 Ele diz Eis que subimos Para Jerusalém E o filho do homem Será entregue Aos principais sacerdotes E aos escribas Condená-lo-ão A morte E o entregarão Aos gentios A um descarnecê-lo Cuspir nele Açoitá-lo E matá-lo Mas depois de três dias Ressuscitará Será que na terceira vez Os olhos dos discípulos Estão abertos? Olha o que acontece No seguinte verso Que é praticamente Um choque Para quem está lendo Devagar Se aproximaram dele Tiago e João Filhos de Zebedeu Dizendo Mestre Queremos que nos concedas O que te vamos pedir E ele perguntou O que quereis que vos faça Responderam-lhe Permite-nos Que na tua glória Nos assentemos Um à tua direita E outro À tua esquerda Imagina a tristeza De Jesus Ao dizer o sofrimento Que ele vai passar Representar Para eles Tantas vezes A missão real Do Messias E eles Não conseguirem Entender E no momento Em que eles podiam Ter pedido Qualquer coisa Para Jesus Que quereis Que vos faça Eles pedem Uma coisa Que eles nem sequer Sabem o que é Aí chega Essa cura do cego Que é a cura do cego De Jericó Que fica chamando Jesus Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Chamar Jesus De filho de Davi Também era uma maneira De dizer Jesus Messias Tem piedade De mim Então esse Cego De uma certa Forma Confessa Que Jesus É o Messias E quando Jesus Chega perto dele Ele pergunta Para ele A mesma coisa Que ele tinha Perguntado Para Tiago e João E no verso 51 Ele diz Que queres Que eu te faça As mesmas Palavras E ele diz Para Jesus Mestre Eu quero ver Eu acho Que a lição Final E a lição Mais importante Nessas histórias É A gente Quer realmente Ver O que Jesus Quer que a gente Veja A gente está Pronto Para a missão Que é a missão Do Messias Estamos prontos A seguir Jesus Aonde quer que for Se a gente Está pronto A gente vai Sempre responder Para Jesus Eu quero Ver Eu quero Ver as coisas Como Jesus Vê Eu quero Ver as pessoas Como Jesus Vê E eu estou Disposto A aceitar O sofrimento Que vem Conseguir Jesus De perto Tomar a minha Cruz E ir O Messias Que você segue É o Messias Cristo? Você está Seguindo quem Ele é? Ou quem Você acha Que Ele é? Você está Disposto A ver? Vamos orar? Vamos pedir Para que Jesus Abra os nossos Olhos Para que a gente Possa realmente Ver Oremos Senhor Nosso maravilhoso Deus O Deus Que tem o poder De abrir os olhos Dos cegos na terra E os olhos Espirituais Que através Do teu santo Poder Do teu Espírito Você abra Os nossos olhos Que você Coloque na nossa Frente Quem Cristo Realmente é E que possamos Seguir o Cristo Verdadeiro Sem medo Sem medo Do sofrimento Que vem consegui-lo Sem medo De ser diferente Do que a gente Esperava Seguindo a cada Passo do caminho E que possamos Ser instrumentos Teus Nessa terra Para trazer A tua glória As pessoas A nossa volta Em nome de Jesus Amém Fui Fui Outra vez Cheia de nudez Percorrendo Percorrendo tanto O chão Pra encontrar A solidão Apertado Feito um nó Coração Chega a dar dó Na incerteza De andar Só por confiar Lembro então De alguém Que se fez Ninguém Veio para se doar Veio para me salvar Pois o filho Que morreu No meu coração Nasceu Reviveu Do pó Do chão Trouxe Salvação Elevo Meus olhos Ao monte De onde Vira Meu socorro A cruz Concedeu Paz 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 Amém Amém Muito bem Muito bom ter você aqui Continuando Nosso bate-papo Agora né Christy É muito legal Ter essa visão De Cristo E também Das perguntas Que a gente faz Tem para nós Agora Eu acho que uma coisa Muito libertadora Na nossa vida Tem a ver Com a impressão Que nós temos De Deus E as vezes A gente crava No nosso coração Quem Deus realmente É para nós E nunca As vezes Revisita essa pergunta Não é verdade Então as vezes Parece Você acha que é interessante A gente como cristão Revisitar O que a gente realmente Pensa sobre Deus Quem ele é Para nós Porque será que Pode estar errado Será que a gente pode estar errado Na nossa visão De quem realmente Deus é Eu acho que só o fato De ninguém poder ter Uma visão completa De Deus Por ele ser tão Como dizer né Tanto Tão grande Tão maravilhoso A gente não consegue Ter uma visão completa De quem ele é Verdade Ou seja Revisitar quem ele é Sempre uma É uma Uma oportunidade Que nós temos De conhecer um novo Deus E a impressão Que eu tenho É que quando a gente Conhece um novo Deus Não que ele seja Diferente do que ele é Mas a nossa impressão Que a gente tem Sobre ele Pode libertar também Na verdade Quanto melhor A gente conhece uma pessoa E a gente pode traduzir isso Para os nossos relacionamentos Mais forte É o nosso relacionamento A nossa amizade O nosso convívio Com aquela pessoa A gente não se sente Tão à vontade Que a gente conhece pouco E a gente não se sente Tão à vontade Não sei a sensação de vocês Vai Mas quando você descobre Que um amigo teu Tem alguma característica Muito diferente Do que você esperava Sabe Eu estava brincando Com um amigo Vou dar um exemplo simples Mas eu estava brincando Com um amigo meu Que falou assim Não, porque a minha irmã Você tem irmã? Então assim Como assim você é meu amigo E eu nem sabia Que você tinha irmã? É um susto É um susto Uma informação super simples Eu acho que A nossa jornada Bíblica Que a gente teve aqui Inclusive nessas últimas Quatro pregações Quatro mensagens Que a gente teve Eu acho que a gente Pôde talvez Em algum sentido Conhecer melhor Esse Deus Em suas características A gente viu Um Deus paciente Um Deus que acolhe Que recebe Um Deus que cuida Que salva E lógico Que cada uma dessas Ações divinas Tem um descobrimento pessoal De quem ele é Eu não sei Na sua vida Mas eu acho Que as grandes revoluções Da fé que eu tive Na verdade Foi porque Eu conheci Deus De um jeito diferente E isso meio que Destrava Algumas coisas Em nossa vida É incrível isso Porque Eu acho que Isso realmente É o poder de Deus É o poder da palavra De Deus Sabe Que nos apresenta Um Deus Como ele realmente é E por que não questionar Questionar com uma outra Pergunta Será que o Deus Que você conhece É quem ele realmente é Olha isso Que Esse é um questionamento Importante Porque o Messias Que os fariseus E os judeus Queriam naquela época Não era o Messias Que Jesus era Isso está muito claro Inclusive Nas escrituras A visão que a gente Percebe dos fariseus Escribas É a visão que eles tinham De Deus Você fala assim Mas como é que eles Não perceberam Que Deus não é assim Como é que eles Não entenderam Que eles estão falando De uma coisa oposta A quem Deus realmente é Então E isso espanta a gente Hoje em dia Com o Deus Que foi descrito Para eles Toda a vida deles E eles não Quiseram buscar O Deus que realmente é E a gente não pode Cair nesse erro A gente não pode Atorar o Deus Que alguém descreveu Para mim Nas suas palavras Eu tenho que buscar Quem Deus realmente é E eu busco Quem Deus realmente é Através das palavras dele E não das palavras De outra pessoa Então a gente vai Na palavra de Deus E lê devagar E com cuidado E como quem nunca leu antes Para achar E isso talvez seja Para nós Uma orientação Muito importante Para a vida prática Porque por vezes Aquela tradição farisaica O legalismo farisaico O modo como eles levavam Encaravam a religião deles Automaticamente Provocou uma visão de Deus E eu acho que a Bíblia Ela não é essencialmente Não é contra Cultural Nem contra Tradições Ou religiões Mas hora ou outra A palavra de Deus Provoca uma reflexão Uma reflexão séria Sobre como a gente está Levando a nossa vida Não é, Christy? Christy, estamos encerrando E aí eu queria que você Desse as suas palavras aí Finais dessa série Tão legal que a gente Teve contigo Dá um recadinho especial Para o nosso público aí Nossa igreja virtual Que está nos acompanhando E deseje a eles As suas palavras aí Que você quer colocar para eles É, queridos Queridos e amados Eu acho muito bonito Isso no Novo Testamento As pessoas se referem Dessa maneira Uns aos outros Que bom que vocês Fizeram essa jornada comigo Obrigado por me receberem Na sua casa Todos esses domingos Obrigada por abrir A palavra de Deus comigo Estudar E que vocês continuem Que eu Assim O meu desejo principal É atrair as pessoas Para a palavra de Deus E assim De um jeito Que ela volte a ser O que ela deveria sempre ser Que é essa fonte De informação E de amor Quando eu leio a Bíblia É gostoso Eu me divirto Eu dou risada Ela me preenche E eu quero muito Que seja assim Para você também Então eu espero Que nesses Poucos domingos Que estivermos juntos Que tenha despertado em você Esse desejo de ler mais De ler mais devagar De prestar atenção Nos detalhes E que possa começar Uma nova jornada Para que a Bíblia Acenda em vocês Esse fogo do Espírito Santo Amém E que provoque a gente Vamos falar assim A buscar cada vez mais A Deus E cada vez mais A palavra dele Amém Christy, mais uma vez Olha, muito obrigado Foi bom ter você Aqui com a gente Vai ter próximas E o pessoal A gente está aí Conversando com a Christy Para que no futuro Muito próxima aí Ela esteja com a gente Mais em uma outra série Especial para vocês E você que nos acompanhou Aqui Nesses últimos quatro domingos Essa série maravilhosa Que está no ponto da pé Nosso culto de domingo Muito obrigado Para a sua presença É muito bom Estar com você Que você tenha uma ótima semana E sempre acompanhe a gente aqui Não se esqueça Não se esqueça Que na descrição do vídeo Nós temos ali Um link especial Para você estudar a Bíblia Com a gente E um outro Para as orações Que você colocar E quer receber a intercessão Fica conectado Com a gente Obrigado por tudo E a gente se acha Numa próxima Até mais Tchau Boa noite Tchau Tchau